Oi gente, estamos aqui com vocês de novo no programa Saúde e Bem-Estar, agradecer aí a audiência de vocês. E eu vou falar de um tema hoje que na minha experiência profissional como ginecologista, por centenas de vezes as mulheres me perguntam, se eu fizer esterectomia vai mudar minha vida sexual, eu vou engordar. Hoje em dia, né, a medicina proporciona tratamentos para a mulher que tem algum problema no útero, pode ser um pólipo, pode ser um mioma, que não necessitam de cirurgia, mas em algumas situações não tem como. Tem que ser feita a cirurgia de retirada do útero, que é a esterectomia. A esterectomia em si não muda a vida sexual da mulher, pelo contrário, a mulher que chegou no ponto de ter que tirar o útero, estava com muita hemorragia, com útero grande, ela tinha dor na relação sexual, ela tinha muito sangramento. A vida sexual dela, a tendência é melhorar, está fazendo uma esterectomia porque a mulher tem mioma, não tem necessidade de mexer nos ovários, deixa os ovários dela. Eles vão continuar mantendo a função hormonal até o momento em que seria o momento em que aquela mulher ia entrar em menopausa. O importante é que quando for uma doença benigna, como miomatose uterina, se preservarem os ovários, ela vai preservar a função hormonal dela, ela não menstrua, por quê? Porque ela não tem mais útero, mas os hormônios dela, o estrogênio, a progesterona, a testosterona, vão continuar sendo produzidos. Então, não tem motivo para que ela ganhe peso em função da cirurgia. Se por algum motivo ela tiver que retirar os ovários, também não, gente. A medicina oferece recursos de tratamento que vão permitir com que a mulher mantenha a qualidade de vida da cirurgia dela. O que às vezes a gente esquece, e eu agora com meus 57 anos, é que a idade vai diminuindo o metabolismo. Então, quando a gente passa dos 30, dos 40, dos 50 anos, a gente ganha peso com mais facilidade. Então, às vezes é muito mais fácil ocupar a cirurgia do que os nossos cuidados com hábitos alimentares e atividade física. Um beijo para vocês, muito bom estar com vocês aqui no nosso programa Saúde e Meio Estar. Até a semana que vem.